Depois que nasce orelha, se a cruz desada forou, Cristo estará contigo, e o mundo pode até. Nós temos que chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, vai com Deus, Ele vai ajudar você. A nossa dor tem a alegria, a nossa dor tem a alegria. A nossa dor tem a alegria, a nossa dor tem a alegria. A nossa dor tem a alegria, o princípio é o fim de todos os teus correntos. A nossa dor tem a alegria, o princípio é o fim de todos os teus correntos. Depois que nasce orelha, se a cruz desada forou, Cristo estará contigo, e o mundo pode até. A nossa dor tem a alegria, o princípio é o fim de todos os teus correntos. A nossa dor tem a alegria, o princípio é o fim de todos os teus correntos. A nossa dor tem a alegria, o princípio é o fim de todos os teus correntos. A nossa dor tem a alegria, o princípio é o fim de todos os teus correntos.